Vamos enxugar as lágrimas desse homem. É não, é não. Palmeira não tem Mundial, Palmeira não tem Mundial, é bem rebaixado e não tem Mundial. Ed, eu falei, Ed, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, Ed. Eu falei, não foi? Eu não falei. Boa noite, Ed, Paulo, São Paulo, ao vivo. Oi, Siqueira, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Alerta Nacional. Eu sei que essa festa toda aí é brincadeira, mas aí está tudo certinho. Fui lá, dei um abraço no Luan. Tudo certo, Siqueira. Foi o único time no planeta que conseguiu vencer do Palmeiras. Estamos bem. Não tem pressa não, ano que vem vamos lá buscar de novo. Vai, volta e vem. Enfim, uma hora chega. Ei, meu Deus. E a gente está aqui à disposição, Siqueira. Vim de Dubai, não estou cansado não. Estou tranquilo aí, o Franz me... Vamos voltar lá no final do ano. Tchau, Siqueira. Parcelou em quantas vezes a passagem? Três. Tá devendo a passagem, né? Ô dinheiro perdido. Tudo sob controle. Dinheiro perdido, né? Eu falei. Foi não. Bota o outro pra sofrer do lado dele. Vou voltar lá no final do ano. Toca a música de novo pra ele olhar pra câmera, vai. O programa agora virou esporte aqui agora. O programa não tem mundial. O programa não tem mundial. É vira baixada e não tem mundial. O programa não tem mundial. Tá bom? Tá bom? Eu disse, Ed é dinheiro perdido. Mas...